Mesmo que você nos leve à falência, mesmo que a polícia federal nos processe e confisque nossos bens, mesmo assim, eu te pego. Um dia eu te pego, Isabel. Eu te esfolo viva. A vilã geralmente não é politicamente correta, ou ela já entra de cara amarrada, entra de cara feia, entra mal-humorada, entra falando frases agressivas ou frases cínicas. Então, de cara, eu acho que dá uma certa antipatia. E a vilã é um personagem que vai conquistando o público aos poucos. E eu não sei qual é a hora que acontece essa mágica para o público. Porque, de cara, eu como telespectadora de novela, assisto todas, eu, de cara, tenho muita antipatia da pessoa que está vilã. Porque a pessoa entra, ela já entra muito grosseira, ou já fazendo alguma coisa, ou dando uma resposta. Nenhuma vilã entra, uau, maravilhosa, e depois se torna vilã. Mas eu não sei o que é que o público, no final, eles vão vendo aquelas maldades, parece que vai acontecendo alguma coisa dentro da pessoa que não tem condições de fazer aquelas maldades, ou que gostaria de se vingar. Enfim, é o subconsciente do público que vai formando uma vilã. E que, no final, acaba quase sempre se tornando uma protagonista de uma novela. É um encanto isso, é uma coisa que deve ter suas relevâncias, eu não sei quais são, mas é muito saboroso, porque, no começo, você acaba. Você é isso, você é aquilo, eu não gosto de ver a novela por sua causa. Eu adoro você como atriz, mas você está muito má nessa novela, você está muito má nessa novela. Na vida real, não é assim. Mas, nas novelas, a vilã já chega matando. A vilã envenena as pessoas. Então, a vilã faz coisas que, realmente, se todos fizessem isso, o mundo já estaria acabado há muito tempo. Uma mulher mandona, uma maltratava empregada meio pouco caso, não tinha grandes coisas. Mas o texto dele é que me deu a vilã. Não fui eu nem a minha postura, nem eu fazendo assim, não. O texto dele é que eu comecei a me tornar a vilã. Depois, ela tem três filhos. Qual mãe que tem três filhos que não é brava com um dos filhos, que não chama atenção? Você não pode ser bom e boazinho o tempo todo. Politicamente correto, sim, você não vai bater num filho, mas você não pode soltar um filho e deixar ele fazer o que ele quer. Então, tem que ter uma disciplina dentro de casa, tem que ter horário dentro de casa, tem que ter os valores familiares dentro de casa. E ela tinha, principalmente, com o Fábio Assunção, que era filho dela, com o Fagundes, que ela já sabia, personagem branca, ela tinha uma predileção. O outro, que era o Murilo Benício, que eu acho que ele nasceu ali, naquela novela, naquele time do Murilo Benício, que ele também chegava suado, queria beijar a mãe. Qual é a mãe que nunca fez? Espera aí, não desmancha meu cabelo. Geralmente, a mulher fala com o marido, quando você está toda pronta para ir numa festa, num coquetel, que o marido vem, hum, você está linda, espera aí, vamos ficar aqui mais um pouco. Isso a gente vê muito em filme. Nunca vi uma mulher que se desarruma toda e vai transar com o cara na hora dela sair. Isso é muito difícil acontecer, não acontece, não. Mas o menino chegava suado, ele tinha a chulé. A vilã, ela foi saindo à medida que o texto foi chegando. Cada momento, cada cena, cada texto que o Manuel botava, cada ironia. O trabalho da Suzana foi um primor, foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida para ela fazer. Sempre. Porque o Manuel Carlos, ele se bota um pouco, sempre quando ele me oferece os papéis, ele sou eu. Tudo que ele quer falar sobre a sociedade, sobre o cinismo, sobre as maldades, sobre as invejas, ele sempre, quando eu entro na novela dele, ele bota na minha boca. Primeiro, eu não transgredo uma fala do Manuel Carlos. A fala do Manuel Carlos é perfeita. Não dá para você mexer em nada. Quando o texto é bem escrito, parece que eu pego o personagem assim, visto e entro em cena. O método de estudar um texto e de fazer uma cena boa não muda. Desde os tempos de Fernanda, Natália, Suzana Veira, Renata Sorrá e qualquer atriz nova que esteja começando agora. É um só. Seriedade no trabalho, foco no outro ator e disponibilidade. Você tem que estar disponível para o diretor falar. Agora você cai no chão, você cai. aí se tiver que nadar no seco, você nada no seco. Você vai se dar bem. Eu quero agradecer profundamente esses anos todos que eu estou na TV Globo e todas essas preciosidades que vocês me falam, que eu fiz. Eu agradeço profundamente e faço e continuo querendo fazer coisas novas e continuo querendo dar esse prazer para vocês e tenho um grande prazer em representar, porque é muito bom. É muito bom fazer a vilã. E hoje em dia não dá para ser bonzinho o tempo todo não, tá? Tá? Não quero. Se tiver que me prender, vem me prender.